Música Boa tarde Vocês estão bem? Por que que não tá bem? Ah, porque tá rouca Mas isso aí é bom, minha filha É momento de reflexão Você para de ficar falando muito Pessoal, como é que vocês estão aí chegando no Enem? Preparados? Apontados? Olha Tem mistério não, pessoal Preparação pro Enem É o que vocês viram ao longo do ano As melhores temáticas As melhores aulas Os temas que caem, vocês já sabem Na biologia, o que é que cai muito Se eu tiver na reta final Na reta final O que é que eu preciso saber Sobre o que é que cai em biologia Escute bem Líder na prova de biologia Ecologia Especificamente o que? Problemas ambientais Relações ecológicas Isso cai muito Ok? Citologia Aí o funcionamento celular Organela Mitocôndria Aquela história toda Complexo de Golgi Aquilo cai muito Outra coisa que cai Parasitologia João Paulo O que é que é parasitologia? A doença As doenças parasitárias Então nós temos aí Vírus, bactérias Protozoários Ok? Então nós hoje vamos ver Vírus Uma coisa que tem caído bastante Qual é um vírus que hoje está na moda? Qual é? É o Ébola O que é que eu tenho que saber sobre o ébola? Ele é um vírus de RNA E ele é um vírus Que ele é responsável por se ligar Imediatamente Onde? Aos vasos sanguíneos E como ele se liga nos vasos sanguíneos O que é que ele pode fazer? Destruir os vasos sanguíneos E gerar um processo de hemorragia E aí a pessoa morre por quê? Porque vai perdendo sangue Hemorragia interna Como é que pega ébola? Se você quiser ter ébola Eu quero ter Como é que você faz para conseguir ébola? Contato com secreção Tá? Qualquer secreção corporal que for expelida Existe o risco de você passar ébola Se eu tiver com ébola Eu posso conversando aqui Passar para ela? Só se for líquido Se ela tiver contato com os líquidos Que são expelidos de mim Aí eu posso contaminar Ok? Estão dizendo aí que chegou no Brasil Ainda não é confirmado Totalmente 100% Tem muita boataria Tá certo? Mas se preocupe não Que para chegar no Ceará Vai ser mais difícil Porque o vírus não resiste ao calor Vocês estão sentindo aí Nós estamos protegidos Ok? Gente Vamos começar aqui Pela varíola Ok? Vamos começar pela varíola Olha É muito importante que você entenda Varíola Escuta o que eu vou dizer Presta atenção Olha para mim Eu vou falar dos principais E os principais sintomas Ok? Não adianta você querer decorar tudo que não dá Nem é preciso É só os principais Só o bisu mesmo Só a nata Ok? Muito bem Então a varíola Como é que você tem Tinha contato com a varíola? Através de aerosóis Professor O que são aerosóis? É aquele desodorante? Não meu filho Aerosol São as secreções Que eu estou liberando Quando eu estou falando com você Ok? Então contágio direto Então pode ser através de saliva Dos aerosóis Ou de objetos que estão o que? Contaminados Ok? O vírus Ele vai entrar pela via aérea E vai se disseminar pela corrente sanguínea Se instalando na pele Onde a pessoa tem Como vocês estão acompanhando aí nos telões Né? Estão vendo aí no Netflix? Olha aí Nos telões aí do Severiano Ribeiro Você está vendo o que? Que a pessoa fica cheia de pústulas na pele Cheia de carocinhos na pele Segundo a Organização Mundial de Saúde Essa doença foi extinta Em 1980 Então praticamente no mundo inteiro Você não vai mais encontrar a varíola Ok? Ah, estamos livres? Teoricamente Sim Aí vem a herpes A herpes se dá como? A contaminação Através do contato direto Então contato direto Principalmente e somente Quando o sujeito está na fase De infestação Quando ele pode De infecção Aliás A fase de manutenção A fase de De Manifestação Perdão Manifestação da doença Como é que você passa? Depende Porque tem dois tipos Existe a herpes oral É na boca Dá na boca Pode dar na língua E como é que pode? Beijo na Boca Beijinho na boca Certo? Professor Beijinho no ombro Não Na boca Então Beijo na boca Pode transmitir Existe também o processo O que? Genital Professor Como é que pega genital? Aquelas coisas, né? Atividade Sexual Professor Pode passar herpes Pode 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 também Apesar de que São dois tipos De vírus Normalmente Que é o vírus Da região Oral É o tipo 1 E o vírus Da região Genital É o tipo 2 Então A herpes Pode ser classificada Como uma doença Sexualmente transmissível? Sim E normalmente Não tem cura A pessoa fica tendo Ciclos Da doença Normalmente Quando a pessoa Tem uma queda De imunidade Um ciclo De febre Muito alta Um pico De estresse Muito alta Aí a pessoa pode ter Essa parada aí Radical Que é A eclosão Né? E Professor É ruim, é? Pessoal É um ferimento na boca Então deve doer pra caramba E imagina lá também Na região Né? Do Bilal Osama Bilal Deve doer muito Também, tá certo? Dá um ardor sexual Então no momento Que tem essa eclosão Não pode fazer o que? Relação Ai professor Pode não Claro que não Você vai contaminar Uma pessoa E vai se machucar Bastante Não é não Normando? É isso aí Então Olha aí Normando Pode dar dor Na sua Vagina Corrimento vaginal Dificuldade a urinar Na sua não Não, não Estou dizendo na sua É aqui na tela Né? As bolhas Pode gerar bolhas Ferimentos Irritações Né? Dói Arde tanto Que a pessoa fica doida Pulando Desesperada Pegando fogo Dói Dói muito Tá certo? Mas pode dar também No pênis É claro Ok Muito bem Gente Eu quero que vocês prestem bem atenção Na questão da hepatite O que é que é hepatite? Vamos falar da hepatite Que é importante Que é hepatite B de bola Diga amore Que todo mundo tem herpes Depois do fortal Pode até ser A pessoa pode ter herpes E não saber Não ter eclosão Peraí Ela não tem o quadro Ela pode hospedar o vírus E numa queda imunitária Ele aparecer Pode Tá certo? Porém Não é todo mundo Que tem não Essa informação Até que ponto Ela é verdade Eu acho que não Tá errado Entendeu? Tá bem Muito bem Pessoas Como é que se dá A infecção da hepatite B É uma infecção viral Tá certo? E esse Esse viruzinho Esse ribovírus Ele se dá Através de que? Através da Transfusão sanguínea É por isso que o sangue Das pessoas que são doadores Tem que ser investigado Pra saber se não tem o que Dentre outras coisas A hepatite B Tá? Então pode ser também Via oral fecal João Paulo Sempre quis saber O que é via oral fecal Gente É quando tem falta De saneamento básico Não tem no banheiro Aí o meninozinho Vai lá no meio do Mato Aí defeca Limpa com uma folha de Pinhão Tá todo sujo De urtiga Escute Aquelas fezes Pela falta de saneamento básico De alguma maneira Tem contato com a alimentação Então isso é chamado De oral fecal As fezes acabam tendo Contato com a água Pode ser pelas próprias fezes Ou pode ser Porque o doidinho Né? Contaminou O cara é cozinheiro Aí deu um piriri Ele saiu correndo Foi lá Limpou com a cueca Mesmo que não tinha papel Voltou com a mão suja Pegou na cueca do outro Perdão Na comida do outro A cueca era dele Então via oral sexual Ou via oral fecal Oral sexual não Oral fecal Ou pela via sexual Pessoal Como é a via sexual? Eu não vou falar Dessas coisas hoje Como é que é pessoal? A via sexual? Fazendo o que? De novo Certo? Só aula hoje É só isso? É só vírus Muito bem Aí Por que que o nome é hepatite? Presta bem atenção Porque o ciclo De reprodução viral Vai acontecer aonde? No fígado Ele começa a se reproduzir No fígado E vai causar Lesões hepáticas Lesões no fígado Tá? E esse fígado vai ter disfunção A pessoa vai ter febre alta Perda de apetite Náusea Vômito Tudo aquilo que é comum A essa hepatite Dor muscular Dor abdominal Dor de cabeça E tem mais Quando você ataca o fígado Normalmente a pessoa passa a ter o que? Icterícia Vire para a pessoa do lado Diga assim para ela Icterícia Icterícia Só para poder gravar o nome Certo? E o que é icterícia? Diga assim É você ficar amarelo Acha alguém amarelo aí? Além de mim Acha alguém amarelo? Gostaram? Achou aí? Olha a meninazinha aqui A bichinha Não filho Você é a branca de neve Você já está branca demais Não é amarelo não Amarelo Gente Quando eu digo amarelo É aquele amarelão mesmo pesado Igual uma hematoma Parece que eu vou fazer um murro No rosto todo Muito amarelão Muito amarelão Ok? Muito bem Então nós temos também Que a contaminação Pode se dar através Do uso de seringas Tá? E através de instrumental cirúrgico Como assim? Profissionais da área de saúde Estão toda hora expostos A esse problema Sabiam disso? O cara que é dentista Que é médico Vai manusear alguma coisa Algum aparelho Ele pode se perfurar Se machucar Se ferir E o vírus entrar na corrente Elétrico-sanguínea Corrente sanguínea E aí causar A infecção do indivíduo Deu pra entender? Então os profissionais Da área de saúde Devem receber sempre o que? A vacina Contra a hepatite B Ok? É uma doença grave? É Muito bem Muito grave Tá certo? Só pra você ter uma ideia Eu não vou falar da hepatite A Mas só pra você ter uma ideia Quem é que tá vendo aí o fígado? Essa figura de cima É o fígado Normal E a figura de baixo O que é que você tem? Um fígado Crescido Resultante De um processo Inflamatório Pela ação De quem? Pessoas humanas Do vírus Que está destruindo As células Ou batatinha É boa Baião com ovo Eu dou maior valor Urra Isso é bom demais Ok? Muito bem Vamos falar agora Eu falei de hepatite B Se cair hepatite Cai qual? B Vamos falar de catapora Certo? Rápida Rapidamente Catapora é um vírus Que quem já teve na infância Aqui catapora? Todo mundo sabe Que esse vírus é assim Ele começa pela primeira vez Na infância Ele causa no seu corpo Erupções purulentas Coça Tem estágio febril Ei João Paulo É muito perigoso? Gente Ele é muito grave Quando ele acontece Em mulher Gestante A mulher grávida Ele pode ser grave Porque ele pode inclusive Causar deformidades E anomalias Na criança No fetinho Tá bom? Então a mãezinha Não pode ter cuidado Contato com ninguém Com catapora Tá certo? E aí O DNA desse vírus Ele depois Ele regride João Paulo Eu já tive catapora Nunca mais eu vou ter nada Não O DNA regride E ele fica principalmente Na região próxima A medula espinhal No segundo momento Você pode ter Uma segunda Uma segunda crise Chamada Herpes Zoster Que está exatamente Aí nessa figura de baixo Estão vendo aí O pai de Jack Chan Estão vendo? A figura de baixo João Paulo Tem vacinação Para isso? Tem a vacinação Contra a catapora Outra coisa Ela pode ser fatal Quando ela forma Coágulos São coágulos Formados Por exemplo Dos pulmões Da pessoa Hemorragias Em vasos sanguíneos Aí ela pode ser grave Tá certo? Então No mais É uma doença Que acontece Tem o seu pico E acontece a regressão Pergunte aí Para quem está do seu lado É perigoso em quem? E se a pessoa responde Quem é que não pode Ter catapora? Mulher gestante Tem alguma gestante aqui? Tipo assim Não que eu saiba Né professor? Tem não né? Tudo bem Se tiver Corra De alguém com catapora Olha aí Essa aí é a segunda fase Isso aí é chamado De herpes Zoster O pessoal tem outro nome? Tem? Cobreiro Cobreiro Herpes Zoster Ou cobreiro E aí esse É uma versão Um pouco mais grave Pela Pela gravidade Das lesões Que ela pode vir A ocasionar No sujeito Lesões na boca Lesões nas costas Tem uma lenda No interior Que diz assim Se isso aqui fechar Né? Vem aqui Vem aqui Se fechar A pessoa morre Não é porque fecha Não É porque a lesão Se torna muito Extensa Ok? Todo mundo entendeu Até aí? Muito bem Muito bem Ai professor Não quero ver isso Não Música 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 Música